E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu não tô muito de boa, rapaziada. Eu não tô muito de boa hoje. Por quê, mano? Na última semana, aconteceu duas coisas que me deixaram muito chateado. Que foi ter recebido uma ligação, aonde eu fui ameaçado, aonde eu ouvi diversas palavras, diversas coisas que me ofenderam. Pra vocês entenderem mais ou menos, vou colocar um trecho dessa ligação pra vocês entenderem o meu lado, tá? Então, olha o tipo de ligação que eu recebi. Você tem que pegar e explicar. Em qual veículo sua ex-namorada, namorada, pegou o Uber comigo? Nem deve ter pago esse carro aí, deve ser do teu pai esse carro. Dentro do banco? Financiado? Aí, ó, não fica pagando de malandro aí. Vai, vai dar o... Quem que é, cara? Você sabe... Eu não sei quem que é. Nos últimos seis meses, eu embarquei mais de 20 passageiros. Então, você fica esperto. Não coloca a moelinha mais no teu carro, não. Essa foi a ligação. A ligação ainda até foi, tipo, mais tranquilo. Porque como foi uma ligação, né? A gente acaba ficando menos assustado. Só que depois de eu receber uma pessoa no meu portão falando que era primo de um cara aonde tinha ou já teve no passado alguma coisa relacionada a alguma menina, que eu também não sei quem que é, Me ameaçando, falando um monte de coisa, porque a menina pegou um Uber comigo enquanto eu fazia aquele quadro aqui do canal, onde eu faço um Uber surpresa com a Porsche Panameira, ao invés de fazer com o carro que tá no aplicativo. Eu vou botar um trechinho aqui também pra vocês verem, basicamente, o que foi falado pra mim, né? O que eu tive que aturar aqui no portão de casa, pra quem não viu, pra entender a situação. Eu vou a mina do cara pra dar um rolê. Mas dar um rolê aonde? Do quê? Ah, você fica com essa paradinha, com essas brincadeirinhas suas aí de ficar levando a mina aí pra passear de carro aí, pega e fica pagando de Uber aí. Você nem precisa fazer Uber, não. Fica assim, seu canalzinho aí. A ex desse seu crime aí, ele falou pra mim que é ex-namorada. É, a ex-nama, eles vão voltar, é a mina do cara. Tá, pera, deixa eu falar, velho. Deixa eu falar, calma, você tá aí assombrado aí, mano. É. Ele tá bravo porque eu fiz Uber e ela era passageira, é isso? É, o cara tá bravo com você, velho. Por causa disso? Você fica fazendo gracinha aí. É por isso ou não? Tá mexendo com a mulher do cara. Não, mas o que eu quero entender é isso. É, lógico, o cara tá bravo. E ele avisou você, porque você fica ligeiro. Mas não sei se você sabe, tipo... Você fica ligeiro, aí já tô provando pra você que não sabe onde você mora, velho. A situação foi essa, né? Vocês viram aí no vídeo e, tipo assim, Eu acho que talvez possa ser, talvez, rapaziada, Aquela menina que a gente fez um Uber de Panameira E depois pegou e levou ela pra dar uma volta com o Chevette. Não sei se vocês lembram disso aí. Então, essa menina aqui, ó. E pra não ficar na sombra de dúvida, Pra não ficar aquele negócio Onde a gente não sabe o que tá falando Ou o que tá imaginando, Eu quero tirar a prova hoje. Nesse exato momento Se o que eu tô pensando aqui é coisa da minha cabeça ou não. Entenderam? Eu sei que, assim, vamos fazer isso. Vamos tirar essa prova viva aí. Eu quero dar um recado pra vocês bem rápido Que nesse próximo mês de abril, No dia 10 de abril, num domingo, Eu vou estar presente em São José do Rio Preto, São Paulo. Vai rolar o nosso primeiro evento oficial, Onde vai ser um mega encontro de motos esportivas, Carros, moto fuçada, carro rebaixado, carro com sombra. Vai ser uma baderna, tá ligado? Vai ser uma baderna. E os ingressos promocionais estão disponíveis nesse exato momento, Pra você já adquirir aí. Lembrando que são pouquíssimas unidades dos ingressos promocionais. Então, já vai no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Garante aí o seu ingresso, chama seu amigo, seus brothers aí, Pra gente ir lá, causar junto, fazer aquele vídeo aqui pro YouTube, Tirar aquela foto, bater um papo. Vai ser um dia, assim, muito top, rapaziada. Então, não vou ficar de fora. Espero todos vocês lá, beleza? Agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu quero tirar a prova limpa disso. Eu quero esclarecer, né? Isso aí. Porque, mano, eu confesso pra vocês. Eu tô bem chateado com o que aconteceu. O Navarro está aqui do meu lado. Ele meio que presenciou tudo, né, mano? Tipo, eu fui te atualizando do que rolou. Infelizmente, presenciei essa cena. E você viu, né, mano? Que a gente não sabe. Porque eu lembro que a menina do Uber, Aquela é Kawane, o nome dela? Kawana? É. A gente viu as redes sociais dela. A gente tinha um amigo em comum que parece que estudou com ela desde criança. E o que o cara veio falar ali no portão, veio falar na ligação, não faz muito sentido, não. Eu acho que só tirando a prova mesmo com ela pra saber, você não acha? Vamos tirar essa prova aí. Porque, assim, o cara chega daquele jeito falando um monte de coisa, mano. Do nada, né? Do nada, né, mano? Tá certo que tem muita pessoa que tem inveja aí e tal e gosta de querer se aparecer, né? Tem, mas parece coisa de boi bravo, viu, Mike? Será, mano? De boi bravo isso aí. É, eu acho que, tipo assim... Vamos tirar a história limpa. Eu acho que tá muito mal contado. Porque, tipo assim, não quiseram falar o nome da menina. Então não tem como eu nem afirmar que é ela. Os caras se adivinham, tá vendo? É, eu suponho que possa ser ela porque ela foi a última passageira que entrou no Uber e eu tive algum contato, né? Então, por isso, eu, tipo, acho que possa existir a possibilidade. Não que afirme, que prove, assim, que seja ela mesmo e que estejam falando a verdade, sabe? Entendi. O que você tá planejando aí agora? Mano, vou ter que falar com ela e tirar a prova, velho. Vou ter que tirar a prova com ela. Vou ter que ir atrás dela aqui agora e ver o que ela vai falar. É isso mesmo. É demais. Você me ajuda? Lógico. Então vamos, mano. Ó, rapaziada, já deixa o like nesse vídeo aqui. E você que é novo, não esquece. Se inscreve aqui no meu canal. Sai dois vídeos aqui diariamente. Sai um meio-dia e outros seis horas da tarde todos os dias. Então se inscreve, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Ó, vou fazer o seguinte, mano. Eu vou ligar pra ela, né? Porque precisamos tirar essa história limpa. Vamos ver o que que ela vai ter a dizer a respeito disso. Nossa, olha a foto dela, mano. Meu Deus. Incrível. Vai entender, será? Oi? Alô? Alô? E aí, Cauane? Oi, tudo bem? É Cauane mesmo, né? Cauane. Tudo bom? E aí? Tudo bem e você? Eu tô bem. Tô tudo na paz aqui, tudo tranquilo. Ah, que bom. Viu, eu tô te ligando porque aconteceu uma coisa e eu queria falar com você, te perguntar, sabe, se você poderia, de repente, tirar uma dúvida pra mim aí, que aconteceu uma coisa aqui que me deixou muito chateado, sabe? Sério? O que aconteceu? É que, assim, eu conheci você aquele dia fazendo uma espécie de pegadinha, um teste social, né? Onde você tava lá esperando o seu Uber, né? Que era o Nissan Versa e eu acabei indo com o meu carro particular, né? De Porsche. E eu recebi uma ligação, essa semana, de um rapaz que tava bem alterado, assim, me ameaçou, sabe? Falou diversas coisas. E no mesmo dia veio um outro cara aqui em casa falando que era primo desse rapaz e que você tinha algum relacionamento aí com esse cara, uma coisa do tipo aí. eu tô ligando pra tirar a verdade a limpo com você, sabe? Porque, meu, esse cara tava muito bravo comigo, de tipo, você me disse que era solteiro e tal e eu preciso tirar isso a limpo com você. Meu Deus, nossa, não. Nunca, mas que horas aconteceu isso? Não, aconteceu essa semana? E você tem alguém? Não, de maneira nenhuma, não. Faz muito tempo que você não tem alguém assim? Sim, faz mais de um ano já, assim, não tenho ninguém. Mas ligou assim do nada. Porque, assim, o cara, é isso, ligou do nada, não quis identificar e também não quis falar o seu nome. Não quis falar, assim, se seria você, até porque eu nem sei se é você, por isso que eu tô te ligando, né? Porque falou aí que parece que tinha terminado o namoro e tinha alguma coisa com a menina ainda e por isso que ele tava bravo. Meu Deus, não, não. Mas você não tem nada a ver com isso, tem certeza? Não, de maneira nenhuma, não. Certeza mesmo? Não posso confiar na sua palavra? Sim, sim, pode confiar, sim, não tenho nada. Porque, assim, você foi a última menina que eu conheci e aí, do nada, esse cara apareceu, né, e no mesmo dia, outro cara apareceu aqui em casa, apareceu bravo, assim, eu fiquei até meio com medo, assim. Não, do nada também, ligar assim, meu Deus, não. Pois é, do nada, você acredita? Uhum, e não se identificou também, né? Não quis falar o nome, nem o dos dois, e nem o nome da menina. E aí eu não sei se pode ser, sei lá, alguém querendo só apenas arrumar confusão, ou se Se seja algo, assim, que possa ter acontecido e eu não sabia. Sim, entendo. Não, mas... Você tem certeza? Você não tem nada a ver com isso? Não, tenho nada. Nada a ver. Estou até de cara aqui, não compreendeu. Se eu te encontrar e levar o cara junto comigo, você tem certeza que não vai dar problema nenhum pra vocês, você não vai conhecer o cara? De maneira nenhuma, não. Ah, é? Eu vou e conhecer, aham. Até, estou achando que está super estranho isso, porque do nada, a gente faz um ano e não, né? Não faz nem sentido, não. Não, não foi recente. Não, não foi recente. Porque ele falou pra mim que tinha coisa aí de seis meses. Meu Deus, não, não. Certeza mesmo? Sim, certeza, absoluta. Ah, então tá, então, eu só queria te ligar mesmo, tipo, pra gente tirar a linha disso aí, né? Porque muito estranho ter recebido aí uma mensagem assim do nada, né? Mensagem, e aí o rapaz ainda veio aqui no portão, falou um monte de coisa. Nossa. Mas beleza, você tá bem? Eu tô bem, você? Tá bem, ah, eu tô bem, tá bem. É, você tem que vir dar uma volta comigo de Chevette qualquer hora de novo, então, né? Já tem nada a ver com isso aí mesmo. Vou tentar descobrir aqui. A gente conversa melhor sobre isso, mas é loucura isso. É. Piscina também tá aqui, se quiser dar um mergulho, viu? Aham, vamos combinar sim. Pô, beleza então, viu? Desculpa ligar perguntando assim, sabe? É, queria realmente, às vezes, tá ligando pra gente conversar de outros assuntos aí, mas isso aí me deixou bem preocupado e eu tinha que tirar a linha com você, sabe? Não, e tá certo sim, bem, tirar a linha que tá super certo. Bom, beleza então, tá? Beleza. Obrigado aí pela resposta, tá? Imagina. Fica com Deus, um beijo, tá? Você também, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, rapaziada, o que você acha, ô Navarro? Pelo tom de voz dela, pelo jeito que ela falou? Olha, sinceramente, eu achei que ela ficou um pouquinho assustada, hein? Eu acho que ela não sabe, eu acho que ela não entendeu nada, eu acho que essa menina não tem nada a ver com isso. Será, mano? Eu acho que não. Ah, eu acho que tem possibilidade de ela ter a ver com isso aí sim, viu? É. Ficou muito quieta. Não, tipo, toda mulher pode ter a possibilidade, né? Sim. Só que não bateu, né, mano? Ela falou aqui pra gente aqui na ligação que o último relacionamento dela tem mais de um ano. Então. Né, que não tem mais laço nenhum. E o cara falou que não fazia nem seis meses. Será que esse cara aí tá falando a verdade também, né? Então, porque eles não tiveram a audácia de falar o nome de nenhuma menina, né? Igual eu falei pro rapaz aqui o dia que ele veio aí. Olha lá, mas você quer que eu só tenha contato com uma mulher na vida. Não tem como a gente ter controle dos relacionamentos que a mina já passou. Até porque essa daqui, você mesmo viu junto comigo aí. A gente entrou no Insta dela, a gente revirou o Insta dela. Galera, não tem uma foto com nenhum cara. Não tem um story com nenhum cara. Nem comentário carinhoso, amoroso tem nas fotos dela de alguém, assim, que possivelmente teve algum relacionamento com ela. Verdade. Então, tipo, ao meu ver, eu acho que o jeito que ela respondeu, as informações que ela passou aqui, eu acho que ela não tem nada a ver não, mano. Eu acho que isso aí é coisa de invejoso, mano. Invejoso. Eu acho que é coisa de invejoso, sabe? Porque eu também, não sei, ela me convenceu o jeito que ela falou. Eu acho que ela me convenceu. Entendi. O que eu posso fazer, rapaziada, é o seguinte, vou tentar ver outros vídeos meus que se passaram. Isso aí talvez possa ter envolvimento com outra menina, outra pessoa. E a gente esteja aí pensando que talvez tivesse a possibilidade de ser ela por causa que foi a última menina que pegou Uber com a gente, né? Então, por isso, eu, de certa forma, desconfiei da possibilidade. Jamais, tipo, tô afirmando que ela fez alguma coisa no intuito de magoar alguém ou fazer alguma coisa assim aonde... Até se prejudicar de alguma forma. É, tipo, prejudicar alguém. Tá? Bom, fazer o seguinte, mano. Vou terminar esse vídeo por aqui, então. Quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês a respeito disso. Vou estar lendo aí todos os comentários. Então, comenta aqui abaixo. Deixa o likeão. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E, bom, galera, vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. E fui. E... 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.